Em nome de Zezinho Guimarães, sucesso em todo o território nacional, de vocês, pra vocês, beijo gelado! Beijo gelado! Boa X Esperança! Eita malinha! Chegou mais sucesso! Churré! Amor o contubado, muito ciumento, terminou de novo, e eu só lamento, eu te amo, eu te mago, você não acredita, não faz isso comigo, você é o amor da minha vida! Vai, vai, e vai! Pode balançar meu parceiro! Beijo gelado, viu? Amor o contubado, muito ciumento, terminou de novo, e eu só lamento, eu te amo, eu te mago, você não acredita, não faz isso comigo, você é o amor da minha vida! Amor o contubado, muito ciumento, terminou de novo, e eu só lamento, eu te amo, eu te mago, você não acredita, não faz isso comigo, você é o amor da minha vida! Agora eu tô ouvindo um beijo gelado Pensando em você, totalmente apaixonado A cada volta é um reclamar Você pensa que não, eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo um beijo gelado Pensando em você, totalmente apaixonado A cada volta é um reclamar Você pensa que não, eu não te esqueço Eu não esqueço Namoro conturbado, muito ciumento Interminou de dor e o somamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro conturbado, muito ciumento Interminou de dor e o somamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo um beijo gelado, pensando em você totalmente apaixonado A cada volta é um recomeço, beijo gelado Agora eu tô ouvindo um beijo gelado, pensando em você totalmente apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, eu não te esqueço Meu parceiro, borrachinho, morré Os seus pães ali naquela brava, seu prefeito também naquela brava Ligue, contrate, 079-9999-3158 Falar com o BG Produções Ana Luísa, viu? Sucesso, ô, música nova, pra você conseguir se apaixonar, viu? Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é assim que nós se ama Então esquece quando vem contigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é assim que nós se ama Então esquece isso, vem contigo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Eu sou o cara que você está vendo Sou problemático, mas um pouco ciumento Mas vocês sabem que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Eu sou o cara que você está vendo Sou problemático, mas um pouco ciumento Mas vocês sabem que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é assim que nós se ama Então esquece tudo, vem contigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é assim que nós se ama Então esquece isso, vem contigo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Eu sou o cara que você está vendo Sou problemático, mas um pouco ciumento Mas vocês sabem que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Eu sou o cara que você está vendo Sou problemático, mas um pouco ciumento Mas vocês sabem que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Simbora, bola da�neceja em dichas Cerveja lá no vivo, a graça da taberninha Beijo gelado, a sensação da taberninha Contando, só sem dividir, no guarda-roupa um grande espaço seu Deixa que faço, sou eu bem no meu canto, futuro levado meu Deixa que faço, sou eu bem no meu canto, futuro levado meu Deixa que faço, sou eu negociando com a solidão Estou tentando convencer que ela não fique, não Se vá Tô eu negociando com a solidão, só me cobre esse juro no final Tô triste ação, se vá Eu nem quis te ver de malas pronta Levando o que eu temia, suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas pronta Nós dois não mais desiste Só ficaram cento e vinte e seis cabide Contando, só sem dividir, no guarda-roupa um grande espaço seu Deixa que faço, sou eu bem no meu canto, futuro levado meu Tô eu negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique, não Se vá Tô eu negociando com a solidão, só me cobre esse juro no final Tô triste ação, se vá Eu nem quis te ver de malas pronta Levando o que eu temia, suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas pronta Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis Capri de sete Charina Seca, isso é moral Vamos lá Cento e vinte e seis A sensação da galera Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã E o mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Vem meu estado, já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Por que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Por que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Bora! Terceiro encontro de foda O ciclista fecha Rá lá uma borrachinha pra você morar Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã E o mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Vem meu estado, já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Por que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Por que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou um potinho e comigo ninguém pode Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou uma delícia e me chamam de corote Essa é a farra do corote Segura no ré Vamos beber Beijo, já mata a sensação Quando tá na farra as minas procura logo Fica de boca e fica louca Sai beijando e agarrando o povo Que coisa linda, que festa boa Tem vários sabores, é festa de muito pó E galera fica louca no efeito do corote Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou um potinho e comigo ninguém pode Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou uma delícia e me chamam de corote Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou um potinho e comigo ninguém pode Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou uma delícia e me chamam de corote Quando está na farra as minas procuram logo Fica de boca e fica louca Sai beijando e agarrando o povo Que coisa linda, que festa boa Tem vários sabores, é festa de muito pó E gatinha fica louca no efeito do corote Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou um potinho e comigo ninguém pode Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou uma delícia e me chamam de corote Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou um potinho e comigo ninguém pode Eu sou gordinho, eu sou baixinho Sou uma delícia e me chamam de corote Beijo gelado, a sensação da galera Telefone para contato é 79999993158 Falar com o BG Produções Ou 79998009332 MB Produções Beijo gelado, a sensação Apaga a luz e vem deitar Desconta a rada na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Você fez gelado, vem, vou Volta pra pração, volta pra pração Pra que brigar se a gente não separa mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você arruma a mala e volta pro lugar Livre esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Tanta gente se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a rada na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para agora que essa ideia luta É mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente não separa mesmo Pra que todo esse desespero Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você arruma a mala e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Portão pra gente se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a rada na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Caralho é Ei, paixão Que amor de imagem Que eu não tenho, não Mas paixão tem muito, né? Vai e vai Cê beija lá no rio Toda a galera tem Agora nem aquele abraço E quem gostou dá o gritão aí Essa é o meu sucesso Vem com você se apaixonar Que cê beija lá no rio Matheus Sossega Informativo Correio das Montanhas Beijo genal A sensação A sensação Da galera Você morava no meu coração A chave tá o tempo todo em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que daí vier Você foi desprezada do meu coração Você foi na minha vida André Veigos A pior A pior Inquilina Você foi na minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração A chave tá o tempo todo em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que daí vier E fazer o que daí vier Você foi desprezada do meu coração Quer dizer assim, vai Vá morar no pego da decepção Você foi na minha vida A pior Inquilina Você foi na minha vida A pior A pior Inquilina A chave tá o tempo todo em suas mãos Vamos balançar, vamos balançar A chuva já passou Bora, se for Se for Terceiro encontro do motociclista F Meu parceiro marrom Refechamado Vamos dançar agarradinho, gente, bora Vem que seu parceiro aí, seu parceiro aí, ó Sacoladinho Que não me ama, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava o seu corpo trem Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Vem que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele prazer Que é ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que é por mim que você tem pra mim Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Vai! Beijo gelado A sensação da galera Que abraço pro prefeito Apaguei a luz do quarto Na cama, no travesseiro Desistindo pra todo lugar Deixa o rádio ligado É agora, é a hora Que você se deixa pra tocar Não atende o telefone Dá o like, não responde E eu aqui tão só E outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ser a pior? Vai doer E eu sei que não sou o cara Vai, xiei Esquecer a boca A gente faz E antes eu bebi Eu tô bebendo Vai! Vai doer E eu sei que não sou o cara Vai, xiei Esquecer a boca A gente faz E antes eu bebi Eu tô bebendo Vai, xiei Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais É, xiei 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 Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui do som E outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que não sou o cara Vai, xiei Quer ser amor que a gente faz Se antes eu bebi Eu tô bebendo Vai, xiei Vai doer E eu sei que não sou o cara Vai, xiei Quer ser amor que a gente faz Se antes eu bebi Eu tô bebendo Tá doendo demais Ai, xiei Ai, xiei Ai, xiei Ai, xiei Ai, xiei Ai, xiei Eu tô bebendo Tá doendo demais Ai, xiei Ai, xiei Ai, xiei E antes eu bebi Eu tô bebendo Ai, xiei Ligue e encontre Beijo gelado A sensação da galera Os motociclistas, que abraço E o parceiro do racinho Vem eu me guiar Carinha de semana regatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vá trabalhar, eu não sou seu pai Não vou te bancar Quero me trabalhar Amanheceu, pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, já pode rir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, já pode rir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de semana regatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vá trabalhar, eu não sou seu pai Não vou te bancar Não vou te bancar Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, já pode rir Se der saudade, eu ligo pra ti E faz, pô Foi, mano, só no ré Cê beija lá no vivo Foi na chuva Foi, mano, só no ré Alô, Marcelo de Ragunda Alô, Júlio, meu parceiro Beijo gelado A sensação da galera Eu morreu pra ti Eu morreu pra ti Mas agora não tem tempo Eu morro Eu morro E o sol Se foi Me apaixoneiro Se você falou Posse Eu disse Isso aí Eu sei Eu pensei 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 E se você for E quando não tem já era Caio de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no teu abraço E quando não tem já era Caio de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no teu abraço Reaproximado Eu tinha tanto espaço E quando não tem depois Eu não conheço o meu Do que o sol se me fez Eu não sou bem Se você for um bom Se eu deixo Já é Se eu não conheço Nem eu me duvidava Do amor Tô aprendendo E quando não tem já era Caio de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no teu abraço E quando não tem já era Caio de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no teu abraço Paulo Chavo Traz chamado Viu? Veja lá Viu? Marlon Marlon de Manuel de Alvino De nome longo E esse é Janina Seclas Nosso maestro Em nome de M Produções Em nome de BG Produções Em nome do meu parceiro Burrachinha Esperança Sua esposa Zalita Em nome do meu prefeito Danilo E todos vocês aqui presentes No terceiro Motociclista Fest Feliz de perdão Você virou a cara E disse um milhão de não E me mandou embora Disse que ia doer Mas que eu te assara Alô Gustavo Nogueira E me mandou embora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que mulher não chora Onde se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Mulher chora sim Mulher chora sim Mulher chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que mulher não chora Onde se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Mulher chora sim Mulher chora sim Mulher chora sim Mulher chora sim Repressionado Beijo gelado, viu? Quando eu te fiz de perdão Você virou a cara E disse um milhão de não E me mandou embora Disse que ia doer Mas que eu te assara Eu não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta Onde se enganou O mundo desabou Quem disse que mulher não chora Onde se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Mulher chora sim Mulher chora sim Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que mulher não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Mulher chora sim 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 Não lembrar da gente, mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo Eu vou pedir pro garçom pra aumentar o som Pode ser menos esse pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Aqui estou no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo Eu vou pedir pro garçom pra aumentar o som Pode ser menos esse pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom pra aumentar o som Pode ser menos esse pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Eu tô mandando agora, um táxi te buscar Naquele mesmo bar Eu tô mandando agora, um táxi te buscar No mesmo lugar de sempre Cerveja lá na rua e vou Opa, papacapina, meus sonhos Opa, papacapina, meus sonhos Opa, papacapina, meus sonhos Opa, papacapina, meus sonhos E morrer! Cerveja lá na rua e vou Dá um segundo desapaixonar Opa, papacapina, meus sonhos Viz Maria é muito gostoso Viz Maria é muita melodia Viz Maria é muita melodia Opa, papacapina, meus sonhos Viva! Opa, papacapina, meus sonhos Quero ver! Opa, papacapina, meus sonhos 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 Viz Maria é muito gostoso Viz Maria é muita melodia Viz Maria é muita melodia Viz Maria é muita melodia Opa, papacapina, meus sonhos Quem sabe, canta, meus sonhos E, cria, cria, ansios E, cria, cria, cria Com a loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo a curva Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu Quem sabe canta a nossa voz É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o feito antes No fundo sempre fomos bons a música E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo Olha a borrachinha! Iê, 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 iê Iê, 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 iê Alô, Jardimita! Ah, esse tom de voz é o que eu conheço É uma mistura de ver de desejo Tô aplaudindo a sua coragem E eu pensei que só estava limitando Com a loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à curva Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu Bora cantar, gente! É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo novo É nosso motociclista aí, ó! Alô, Itabaininha! E aí, iê, 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 iê Ah, 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 ah E no ar, o sertão me fala de nós dois E no ar, o sertão me lembra muito bem Diga quando é que você vem E no ar, o sertão me fala de você E no ar, o sertão me fala de nós dois E no ar, o sertão me lembra muito bem Diga quando é que você vem Estou mandando pra você todo o meu carinho Estou mandando pra você todo o meu amor Nunca esquecerei, sempre, sempre lembrarei Que você é meu eterno amor As doidas que são tão frias, está tudo a falar Existe você comigo, pra me aquecer Estás agora me envolvendo Pode, volte por favor E no ar, o sertão me fala de você E no ar, o sertão me fala de nós dois E no ar, o sertão me lembra muito bem Diga quando é que você vem E no ar, o sertão me fala de você E no ar, o sertão me fala de nós dois E no ar, o sertão me lembra muito bem Diga quando é que você vem E esse bebê não se lixa, viu gente Pode táxi Meu prefeito Danilo Marlon, como é que são? Eu acendei e logo ele parou Delicado ele me perguntou Pra onde vai? E seus olhos me não retrovisou Consolente um olhar seu doutor Me marcou demais Como no conto de fadas Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E o meu coração por ti, amor Como no conto de fadas Fiquei na sécula Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E o meu coração por ti, amor Fiquei na sécula Fiquei na sécula Táxi Meu motorista de táxi Quero viver ao seu lado Sinto gente ver Sinto gente ver Táxi Meu motorista de táxi Quero viver ao seu lado Sinto gente ver Já chamei seu nome, meu rádio Você não ligou Telefona-me, dê notícias, por favor Já chamei seu nome, meu rádio Você não ligou Você não ligou Telefona-me, dê notícias, por favor Táxi Meu motorista de táxi Quero viver ao seu lado Sinto gente ver Táxi Meu motorista de táxi Quero viver ao seu lado Sinto gente ver Vai! Vai! Alô, borrachinha Suiz poluzalina Nosso prefeito Donilo Romajur, Romajur Jampinha César, César Jampinho, viu? Nossa filha E o nosso amor de janeiro Janeiro, viu? Jampinho O nome dela é Xerina César, o nosso maestro Quero você Por inteiro Sobra Eita força Bem amor Bem ligeiro Bem seduzido Quem sabe que anda? Não dá pra se fingir Com ninguém É só meu O teu amor Vai ser marcação Cerrada Aonde você for Eu vou Quero você de janeiro Pra janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você Meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas e as pernas Quero sua boca e minha boca Sempre o violão Tô detilhando Me deixa Tô Ai, papai Ai, papai Vamos lançar Motorciclista Cerveja A sensação da galera Tava procurando isso Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Se você eu não teria Pois se volvou para viver feliz Quantas vezes te faz bem Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que eu venho mostrou Só o tempo você irá dizer Só o tempo, viu? Pra dizer tudo, viu? Andamos! Beijo e abraço, viu? A sensação Alô, Juliano, top luz E abraço, né? Cerveja lá no queim da bandinha Regressionada, viu? Regressionada, viu? Mais, vamos cantar Vamos cantar Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou Eu sempre fui e sou Só o tempo pra dizer tudo, viu? Só o tempo pra dizer tudo, viu? Beijo e gelado O nome dele é O nome dele é O nome dele é Pra lembrar Pra lembrar que o dia eu te amei Se chorar Se chorar por você foi e vão Corações e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar Eu quero estar Ao seu lado Só pra te falar Não é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao seu lado Só pra te falar Não é ruim a gente amar Sem ser amada É verdade A gente amar Sem ser amada É horrível A sensação da galera O nome dela é Simone Fernandes Somos com a Sacramento Beijo e paz A sensação da galera Por favor Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas vou um pouco atrás Só quero te falar Só quero te falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi bom E chorar por você foi bom Corações e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia eu te amei O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu quero estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Sem ser amada Ai papai Vamos lançar Vamos lançar Vamos lançar Vamos lançar Eita Forração Beijo A sensação da galera Cinco dias Uma hora Eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O ar-condicionado No 15 E a gente suando A TV no volume Mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Uh, uh E já pensou O ar-condicionado No 15 E a gente suando A TV no volume Mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Cinco dias Uma hora Eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou E já pensou O ar-condicionado No 15 E a gente suando E a quinta quente A TV no volume Mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Ei papai Agora que eu te grano Papacapim dos meus sonhos Cinco dias Uma hora Eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O ar-condicionado No 15 E a gente suando A TV no volume Mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando O ar-condicionado No 15 E a gente suando A TV no volume Mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Ai papai Adoro O nome dele é Genil Nas dedos Isso não cabe no morador Ai meu volume 15 É bom demais Vem se não quer morar Meu prefeito Danilo A galera da Bioninha Que abraço Vem gostou da grita Meu prefeito Danilo A gente pode tocar A rocha pra vocês Essa é a galera da Bioninha O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando E o tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Quem sabe que anda só na voz Não tenho culpa desse amor Pra acontecer Foi você que quis assim Sem você Sem você Eu vou ficar Na sonha E magoar Meu coração Vai Vai! Genil Nas regras André Veio Obrigado gente Vamos cantar mais uma A nossa despedida Vamos cantar mais uma Obrigado a todos Obrigado a todos vocês Tudo começou Tudo começou A primeira vez que eu te vi Meu jeitinho de me olhar Meu jeitinho de falar Meu jeitinho de sorrir Meu jeitinho de sorrir Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Quem sabe canta Bora cantar sim Não tenho culpa E aí? Meu jeitinho de sorrir Pra acontecer Foi você Que quis assim Sem você Eu vou ficar Na solidão E magoar Meu coração Quem gostou da grita Meu prefeito Danilo A gente pode tocar Rocha pra vocês Essa é a galera Taiboninha Um beijo Tudo começou Tudo começou A primeira vez que eu te vi Meu jeitinho de sorrir Meu jeitinho de me olhar Meu jeitinho de falar Meu jeitinho de sorrir É vero, viu gente? É vero E o tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava Só pensava em você Quem sabe canta Só na voz Não tenho culpa Desse amor Pra acontecer Foi você Que quis assim Sem você Eu vou ficar Na solidão E magoar Meu coração Vai! Jardim das regras André Veíco Obrigado gente Vamos cantar mais uma A nossa despedida Vamos cantar mais uma Obrigado a todos Obrigado a todos vocês Tudo começou A primeira vez que eu te vi Meu jeitinho de me olhar Meu jeitinho de falar Meu jeitinho de sorrir Meu jeitinho de sorrir E o tempo foi passando Meu jeitinho de sorrir Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Quem sabe canta, bora cantar sim Não tenho culpa, e aí? Pra acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração